xalão xalão estamos aqui mais uma vez descendo a rua azusa e você quando virá conhecer a rua azusa capital do avivamento no brasil maravilha maravilha aqui a rua azusa aqui a mata da floresta estamos descendo em direção ao galpão da rua azusa 312 bom dia tudo bom graças a deus é isso aí descendo a rua azusa inevitavelmente o caminho para o avivamento é descer tem que descer então se você quer descer para o avivamento aqui a descida da rua azusa mas que você pergunta mas que coisa de rua azusa é essa é a rua azusa teve um foi um movimento que aconteceu nos estados unidos muito importante que mudou aquela nação e o movimento foi tão forte que foi expandido para outras nações como hoje é fácil de pesquisar pode dar um google aí vai lá no google na busca e procurar a rua azusa avivamento na rua azusa e você vai ver lá o histórico das coisas tremendas que aconteceram ali no meio da igreja do senhor e talvez você tenha dificuldade em ler né muita gente não gosta de ler procura vídeo também tem vídeo procura lá no youtube 100 anos da rua azusa então ali você vai ver o histórico do que realmente aconteceu na rua azusa procura aí o vídeo 100 anos da rua azusa eu vou deixar um link aqui depois para facilitar para vocês mas eu não quero que você fique apenas informado do que aconteceu eu quero te informar que você tem a oportunidade de fazer parte desse mesmo projeto que já está acontecendo é agora nós temos aqui a nossa rua azusa é onde haverá um grande mover de deus é deus mas deus escolhe lugar sim há lugares que são escolhidos por deus e qual é o lugar escolhido por deus é aquele que a sua igreja está reunida a sua igreja que derramaria do espírito santo ele disse eu vou para o pai e vou enviar o consolador e ele deixou uma ordem para sua igreja ficar em jerusalém ou seja havia um lugar já que o próprio deus estabeleceu onde ele cumpriria o verdadeiro significado da festa do pentecostes e você quer ver esse relato aí não precisa nem ir no google vai direto na bíblia no livro de atos capítulo 2 ali foi um o primeiro avivamento da rua antes da rua azusa aconteceu lá em jerusalém por isso que jesus deu a ordem ficar em jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e os discípulos entenderam que ali eles não deveriam se ausentar dali porque jesus havia dito não vos ausenteis da cidade então eles ficaram ali aguardando a promessa e quando você começa ali atos 2 está escrito lá e cumprindo-se o dia de pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e ali era o ambiente propício para que deus viesse cumprir a sua promessa passou passou maravilha e ali era o ambiente porque porque primeiro havia uma promessa quando jesus disse ficar em jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder em outro lugar havia um local determinado era jerusalém era cidade jerusalém no cenáculo e o terceiro ponto era o estavam todos reunidos e ali começou um grande avivamento e quando você vai ler a história da rua azusa você vai ver que foi semelhante era o povo de jesus que estava reunido em oração onde veio um grande e poderoso avivamento que nós temos aqui a caixa d'água deixa eu apagar essa luz aqui então você que está acompanhando esse vídeo aí que vai procurar o que foi que realmente aconteceu na rua azusa você vai ler também no livro de atos ali você já está vendo o monte onde 24 horas por dia tem gente em oração o povo de deus está orando e buscando aqui no monte da luz pastor irmão pastor tudo bom maravilha aqui é constantemente é crente chegando e crente saindo buscando a presença de deus que é o monte da luz então você não quer ser apenas um alguém que ouviu falar do avivamento mas quer ser parte do avivamento venha conosco descer a rua azusa mais uma vez está o sol ali deixa a glória de deus brilhar na rua azusa rua azusa ali as quartinhas do eliseu profeta eliseu vai orar que é o monte da luz e esse é o galpão onde é realizada as vigílias de sexta para o sábado e de sábado para o domingo passou irmão passou para lavada rua azusa 312 menonita e você lendo a história da rua azusa você vai perceber que lá também já tinha membros da igreja menonita fazendo parte do avivamento então a menonita é uma igreja que ela de uma certa forma ela tem uma ligação direta com o grande avivamento tá e ali é o monte maravilha que é o monte da luz ali é os cortinhos onde o irmão fica em consagração ali 7, 21 dias que é o 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 que é